Hoje o assunto do vídeo são os investimentos no Banco Next Quais investimentos estão disponíveis, quais realmente valem a pena e quais você deve fugir Vou te falar tudo no vídeo de hoje, então sem mais delongas, vamos lá Pois então gente, já estou aqui com o meu celular em minhas mãos E antes de mais nada, eu gostaria de apresentar o Banco Next pra vocês, né? Caso você não conheça, o Banco Next nada mais é do que o Banco Digital do Bradesco Então essa dúvida que muitas pessoas possuem de Ah, o Next é seguro? Eu posso mandar meu dinheiro pra lá? Eu posso investir por lá? Então meio que está escondido, né? Porque o Bradesco é uma das maiores instituições financeiras do país Então realmente é seguro, você faz tudo de forma 100% digital Também vale hipatizar antes de a gente continuar com o vídeo aqui E ir pra parte de investimentos aqui no aplicativo que eu não estou recebendo nada pra fazer esse vídeo Estou simplesmente aqui dando a minha opinião e auxiliando vocês Então esse não é um vídeo patrocinado, beleza? Agora vamos pra aqui, pra tela do meu celular Pra gente ver o que vale a pena, o que não vale E você entender tudo sobre investimentos no Banco Next Agora antes da gente continuar com esse vídeo, eu gostaria de falar pra vocês sobre o meu novo livro Fundamentalmente Lições Inspensadas para Investidores de Sucesso Já está disponível Vai chegar na sua casa com fete grátis A compra no link na descrição Foi lançado pela Alta Books Alta Books que é a mesma editora de Pai Rico, Pai Pobre 12 Regras pra Vida E outros tantos livros bestsellers aqui no Brasil Então foi um prazer muito grande Se você quiser compreender um pouco melhor sobre o mundo de investimentos De uma maneira mais ampla, mais avançada Esse livro aqui é pra você e eu tenho certeza que ele vai ser de bom proveito para os seus investimentos Então agora sim, vou continuar com o vídeo Pois bem gente, a partir do momento que você abrir o seu aplicativo do Banco Next Você vai vir aqui em investimentos Pra você que não sabe, investimentos é uma parte do aplicativo Então tem várias partes aqui, você vai clicar na aba de investimentos Então aqui dentro de investimentos você vai clicar aqui em novo investimento, tá bom? E a partir disso vão ter opções pra vocês aqui Primeira de renda fixa, depois fundos e depois poupança Poupança, obviamente eu nem vou falar porque simplesmente não vale a pena De forma alguma, em nenhuma hipótese, não vale a pena você investir em poupança E a alternativa primordial pra poupança é logo a opção aqui de renda fixa Você vai clicar aqui em renda fixa, você vai ver o Next CDB Mas o que que é isso? Gente, CDB nada mais é do que o Certificado de Depósito Bancário Como é que funciona, né? Tudo isso principalmente pela perspectiva do banco Pra você entender como é que funciona esse investimento Pois então, o banco, a estrutura primordial de um banco Como o banco ganha dinheiro, nada mais é do que pegando dinheiro emprestado E reemprestando esse dinheiro é uma taxa maior do que tá remunerando Pra quem lhe emprestou o dinheiro E o CDB nada mais é do que uma das formas que a gente tem de emprestar o dinheiro pro banco Recebendo juros em troca desse empréstimo que a gente tá fazendo para o banco Logo, a gente pode falar que essa é uma das maneiras que o banco tem de captar dinheiro Pra depois você emprestar ganhando uma taxa em cima dessa operação Então o banco nada mais é do que um intermediário, né? Pega dinheiro, remunera, empresta dinheiro por uma taxa maior do que tá remunerando Vale enfatizar também que CDB é um dos produtos financeiros mais seguros do país Isso tudo porque até 250 mil reais por instituição financeira e por CPF Você está seguro pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito Então caso o banco não orre com seus compromissos de pagamento de juros Ou até do principal, caso o banco quebre, etc Você fica com mais conforto até 250 mil reais se você tiver investido até nesse teto aí Se você tiver investido mais, eu sei que na maioria das pessoas tem essa capacidade de investimento Mas é bom deixar claro que se você tiver mais dinheiro Você só pode entrar com a solicitação lá no FGC No Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil reais, tá bom? Então a gente já entendeu que esse é um produto financeiro tão seguro quanto a poupança Mas tem uma rentabilidade maior Por quê? Porque aqui tem uma rentabilidade 100% do CDI CDI que é uma taxa muito próxima, a taxa Selic Que hoje está em 12,75% Então, bruto você vai ter um retorno aproximadamente de 12,65% ao ano investido hoje Seu investimento posso fixar, então conforme a Selic for subindo, for caindo Seu investimento vai acompanhando essa movimentação da Selic Fora isso, é muito importante batizar que o dinheiro que você investir aqui no Next CDB Você pode tirar a qualquer momento Então, coloquei hoje, mas amanhã tive o imprevisto Já posso tirar Não vai ter tido quase nenhum rendimento, mas você já pode tirar Então o seu dinheiro não fica travado Ótima possibilidade para você que tem, por exemplo, planos para o dinheiro Vai estar rendendo, não vai estar parado lá na sua conta corrente Sem render nada Vai estar rendendo, mas ao mesmo tempo você vai poder tirar a qualquer momento Vou viajar daqui a um ano Posso ir juntando o meu dinheiro aqui E posso investir quantas vezes eu quiser Posso investir uma vez a cada três meses, uma vez a cada mês, uma vez por dia Da maneira que você quiser E para investir é bem simples, você vai clicar em investir naturalmente Você vai ter que ter no mínimo R$100 para fazer o investimento Você vai colocar aqui o valor da aplicação em R$100 E a partir disso você já vai ter o seu dinheiro investido, tá bom? Aqui vai ter até uma notificação aqui que a aplicação é o mínimo de R$100 Eu não tenho R$100 na minha conta, então eu não vou poder investir, obviamente Vale enfatizar que esse não é um investimento recorrente, né? Você não precisa todos os meses colocar R$100 Você pode colocar, por exemplo, R$100 hoje e daqui a dois anos colocar mais R$100, tá bom? Isso é uma dúvida que sempre aparece nos vídeos Mas você tem essa possibilidade e essa liberdade de investir quando quiser De retirar quando quiser Então esse é um ótimo produto financeiro Principalmente para você que está querendo fugir da poupança E quer investir de forma segura Se você não quer ver o seu dinheiro que está investido oscilando para baixo O NextCDB é sim uma opção para você Fora isso, a gente tem outras opções aqui Mas não em renda fixa E sim em fundos E essa questão aqui, ela é um pouco mais delicada Eu vou explicar para vocês os motivos, né? Vamos lá Falça pequena, só para falar para você deixar seu like Se inscrever no canal E clicar no sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo Que a gente está sempre produzindo aqui Vamos continuar com o vídeo Os fundos do Next Eles são fundos que Alguns são muito caros Outros são baratos Mas que não tem uma vitalidade tão agradável Principalmente se a gente expandir E não ficar só nesses 12 meses Se a gente expandir nossa análise Nossa janela de análise Então, eu, pessoalmente, Gustavo Não recomendo que você investe em nenhum desses fundos daqui Tá bom? Fora isso, tem alguns fundos que seguem índice E cobram taxa de administração de 1% Que seria muito caro Principalmente porque a gente pode comprar, por exemplo, um ETF E ter uma rentabilidade em lá E ir pagando muito menos Tendo muito menos custo Então, eu, pelo menos, Gustavo Não recomendo investimento em nenhum desses fundos aqui Pelo menos não nesses do Next Por quê? Eu te falei que todos os fundos aqui são do Bradesco Justamente porque o Next é do Bradesco Igual eu comecei falando aqui no vídeo E eu, pelo menos, não investiria por aqui Agora, importante isso, tá? Ah, Gustavo, eu quero investir em fundos Como é que eu posso fazer? Vou te dar algumas opções, tá bom? Por exemplo, lá na corretora do Invest Você tem a possibilidade de ter mais fundo Lá na corretora Rico Você tem a possibilidade de ter mais fundo Você também tem o próprio C6 Bank E no próprio Banco Inter Na corretora desses dois bancos Que é justamente no aplicativo Igualzinho aqui Tô mostrando pra vocês no Banco Next Lá nesses dois bancos digitais Você tem muitas outras possibilidades Possibilidades melhores Então, não tem por que investir Nesses fundos aqui do Banco Next Beleza? Então, o que a gente pode resumir Deste vídeo aqui E eu gostaria de enfatizar isso É justamente que Você tem uma ótima opção de investimento aqui Principalmente pra você Que quer um investimento seguro Que é o Next CDB Agora, tem algumas questões Eu, pelo menos, não recomendo Que você invista no Next CDB Se você for deixar Por menos de 30 dias Porque aí você vai pagar o IOF Além do Imposto de Renda O Imposto de Renda é retido na Foch Então você não vai precisar Remitir nenhuma guia pra pagar Nem nada E o IOF iria consumir Todo o seu rendimento Caso você pagasse ele Mas passou de 30 dias Você não paga mais IOF Então, eu recomendo Pra todo mundo Deixar pelo menos 30 dias Pra você ter algum tipo de rentabilidade Se você deixar Com menos de 30 dias Provavelmente o IOF Vai comer quase toda a sua rentabilidade Apesar de que Você pode tirar a qualquer momento Eu tô dando uma dica aqui Pra você ter Algum tipo de rendimento Senão, você vai colocar o seu dinheiro Se você tirar daqui a dois dias Vai ser como se você tivesse deixado parado Na conta corrente Então, beleza Você tem só esses dois tipos de imposto IOF Passou de 30 dias Você não paga Cabela de Imposto de Renda Regressiva Ou seja Quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro parado Queremos você paga de imposto Sobre o seu lucro Beleza? E esse imposto é retido Automaticamente na fonte Agora Gustavo, eu preciso abrir conta No Banco Next Só pra investir no Next CDB? Não Você tem opções como Por exemplo A conta corrente do TudoBank Vai dar a mesma rentabilidade O CDB do Banco Inter Que vai te dar a mesma rentabilidade O CDB do C6B Que vai dar uma rentabilidade Um pouquinho maior De 102% do CDI Então assim Não precisa abrir conta no Next Só pra isso Tá bom? Mas se você já tem Essa é sim uma ótima possibilidade Principalmente pra você não investir na poupança Então você não tem conta no Banco Next Quer criar? Beleza Pode criar Principalmente se você tiver dinheiro parado Lá na poupança Dinheiro parado na poupança É perda de dinheiro Lembre-se sempre disso Dinheiro na poupança Você está perdendo dinheiro Então essa aqui O Next CDB É a única opção de investimento Aqui dentro do aplicativo do Next Que eu recomendo pra vocês E tem essas opções Que eu já falei pra vocês Que são outras possibilidades Por fim Uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês É que Dentro do aplicativo aqui do Banco Next Você tem a possibilidade De abrir uma conta Na corretora Ágora Que é a corretora Bradesco também Só que a Ágora Você vai ter muitas outras opções De investimentos Tá bom? Você vai ter o Home Broke Você vai poder investir em ações Em fundos imobiliários Vai poder investir em Tesouro Direto Então aqui é um outro universo Inclusive se vocês quiserem Que eu grave um vídeo sobre a Ágora Comenta aqui embaixo Fora isso Qualquer outra dúvida que você tiver Aqui embaixo Você sabe Quem acompanha o canal Sabe Eu tô sempre respondendo Todo mundo que eu consigo Nos comentários Então tem alguma dúvida Comenta aqui embaixo Tem um feedback Gostei desse vídeo Não gostei desse vídeo Por favor Vai me ajudar muito Se você comentar aqui embaixo Ah Você poderia fazer um vídeo Específico sobre CDB De uma maneira geral Qual que é o melhor CDB Qualquer conselho Dica Aqui embaixo Beleza? Fora isso Gostaria de eu pedir Pra que você deixe o like Se inscreva no canal E é isso Fica no sininho Pra não perder nenhum conteúdo Que a gente tá preparando Com todo carinho do mundo Pra vocês Um abraço Até o próximo vídeo E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu